Você já ouviu falar do projeto Khan Academy? É uma competição elaborada pelo Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares em que os alunos se enfrentam em um jogo respondendo questões de matemática. A disputa de gamificação envolve turmas do primeiro ao nono ano do ensino fundamental de 25 escolas participantes. Campeonato Municipal com K. Seria um erro ortográfico? No dicionário, sim. Neste projeto desenvolvido em Governador Valadares, não. O Khan Academy é uma plataforma digital que abriga questões de matemática e que dá nome a uma competição em que os alunos do primeiro ao nono ano de 25 escolas municipais se enfrentam e mostram tudo o que sabem. Na teoria, é isso. Mas vamos à prática. O Davi e a Giovanna passaram por todas as etapas e explicam como funciona. Nós faz continha, nós faz tipo as formas geométricas, leitura. É bem legal. Eu nunca tinha feito outro. Foi a minha primeira vez nesse ano. É bem legal, é divertido e a gente aprende bastante. A fase classificatória é dividida em cinco rodadas e em cada uma delas, cinco alunos de cada unidade escolar participante passam pelo processo. 45 deles participarão da grande final, no dia 30 de agosto. Cada série do ensino fundamental inserida na competição terá um vencedor, somando nove alunos. Embora implementado no Brasil, a iniciativa do Khan Academy não surgiu aqui, como explica a coordenadora do projeto. O projeto Khan Academy, ele é a nível internacional. Ele foi uma plataforma, né, que quem criou foi o Simon Khan para poder justamente ensinar para os primos deles que moravam na Suíça. Ele morava nos Estados Unidos e os primos na Suíça. Então, ele elaborou essa plataforma para ajudar os primos na matemática. E, com isso, os primos começaram a passar a plataforma para os amigos. E isso foi estendendo tanto que aí o Khan, o Simon Khan, ele construiu o projeto Khan Academy e desenvolveu a plataforma, que ela é a nível internacional. E, no Brasil, nós temos a coordenação nacional e temos a municipal. Reconhecendo os números, contando com números pequenos. Eu, agora, estou frente a frente com o desafio. Tem uma prova de matemática do primeiro ano aberta aqui no sistema. Inclusive, ó, coloque cinco maçãs dentro da caixa. Colocou? Conferir. Bom trabalho. Acertei. Aí, responde a próxima pergunta. O tema que é avaliado aqui foi decidido previamente por sorteio. E o conteúdo que é exigido, os alunos aprenderam durante o ano letivo. Agora, a pergunta que fica, a grande questão é, se der empate, quem avança para a próxima fase? Se houver empate aqui no campeonato é por sorteios. Os professores, quando a gente construiu o projeto Khan Academy, uma das regras é que os professores nos enviassem os conteúdos trabalhados no primeiro semestre. E nisso a gente faz um sorteio, como vocês devem ter visto, né? E se assim, dois alunos, vamos por que dois alunos do primeiro ano tiram 100%, a gente vai fazendo o sorteio até o desempate. Dentre as 25 escolas que participam do projeto, cinco delas foram escolhidas como acolhedoras. Ou seja, recebem os estudantes e aplicam as dinâmicas. E a recepção na unidade de hoje teve aquele café para os competidores. A diretora comemora o sucesso da ação e diz que o método digital de ensino é um aliado no incentivo aos estudos. Esse mundo digitalizado, para nós, enquanto educadores, também é novo, né? Mas a gente está fazendo essa busca constante, né? E isso para os alunos está sendo interessante, porque é uma ferramenta a mais para o professor. E esse lúdico, a gente tem colhido frutos, né? Então, nada melhor do que a gente trazer esse mundo digital para a escola para poder agregar no ensino e aprendizagem dos nossos alunos.